Samuel Ebert de Melo, de 41 anos, desapareceu na última sexta-feira. Ele havia recém-chegado a Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Samuel é um empresário de Minas Gerais. Conforme informações de amigos, ele veio ao Rio Grande do Sul para tratar de negócios com um parceiro comercial. Esse acordo era relacionado à revenda de veículos. Basicamente, Samuel enviava carros de Belo Horizonte para Novo Hamburgo. E este homem era o responsável por revender os veículos. Mas, recentemente, houve uma desconfiança. E o empresário veio ver de perto o que estava acontecendo. Pouco antes de desaparecer, Samuel enviou esse áudio para uma familiar. Aqui, você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui. Tem só alguns carros aqui, só. Ai, meu Deus do céu. Sabia que tinha alguma coisa. Nesse outro trecho, ele indica que vai até um outro local fazer uma vistoria. Vou ver se eu vou lá na cidade, lá na outra loja. Onde que ele colocou esses carros? Onde que ele fez com esses carros? Esse foi o último contato do empresário. A polícia organizou uma força-tarefa para localizá-lo. Nós trabalhamos de modo ininterrupto, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar para a realização de buscas desse desaparecido, em conjunto com o Instituto Geral de Perícias, para a realização das perícias cabíveis no caso. E várias das nossas diligências, que iniciaram no final de semana, ainda estão em andamento. A delegada, que está à frente do caso, preferiu não entrar em detalhes. Em princípio, eu não posso revelar nenhuma informação a respeito da motivação da viagem, ou mesmo da negociação que envolve os veículos. Para repassar informações sobre o paradeiro de Samuel à polícia, o diz que denúncia o 0800-642-0121. Qualquer pessoa que está a respeito do caso, pode entrar em contato conosco pelo 0800-642-0121. Esse é o diz que denúncias do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. A identidade da pessoa que prestar essa informação fica preservada. Então, é bastante seguro e, sim, nos ajuda muito em qualquer caso. Nesse de desaparecimento, com certeza, providencial. Mas, em qualquer outro caso, é sempre uma boa ferramenta a ser utilizada.